O Atelier Poético é uma boa ideia, uma grande ideia, para juntar línguas, para juntar palavras, para juntar som, para juntar sotaques, para juntar linguagens como este grande escritor portuguesa Almada Negreiros, que juntou a música, a matemática, a poesia, as palavras e é isso que eu quero saudar aqui hoje para todos nós.